O que eu às vezes fico chateado, estás a ver? Pá, chateado entre aspas, é as pessoas tipo... Te dizerem que só pode ser assim, estás a ver? Se o rap não for assim, não é verdadeiro hipop. Estás a ver? E quem diz isso? Só tem duas formas. Ou não sabe o que é o hipop. Estás a ver? Ou sabe e quer enganar as pessoas. Só dá para isso. Motherfucker, sério, cala a boca. Motherfucker, cala a boca. Tu só falas merda, cala a boca. Motherfucker, cala a boca. Boto no as 12 e a cala a boca. Motherfucker, sério, cala a boca. Eu tendo esse paciente, mas está cada vez mais profício a mandar foder quem me penteia a mente. Eles fazem tudo para que o racismo aumente, mas tu queres saber o que é que chateia a gente? E ninguém sabe se era preto ou branco se nunca tivessem de tu espalhar frente. Querem ver quem é mais quente? Quando até hoje os poucos que tentaram-se estão numa campa não foi acidente. Fama de deixar concorrência no lodo, por isso tu corre e avisa a tua gente. Com o único cão cá na tua gata solta uma foca acredita não há concorrente. Maior parte estão às chegas, a viverem de conquistas. Todos a virar profetas, quando é preciso é exorcistas. Escondem-se atrás das palavras, fazem tudo para dar nas vistas. Um monte de corte a casacas, acharem que são estilistas. Move, bitch. És um rastro do teu declínio, não é de alerta boy. É só falar mas já ninguém percebe esse teu raciocínio. Pai tu só cobiças e vives de missas para criar pessoas. A imagem de um lipo, quando esse aspecto o boy faz qualquer espelho. Deseja querer ser apenas um vidro. Cala a boca, ay Cala a boca, ay M&% a sério Cala a boca, ay M&% M&% aカ Cala a boca, ay Tu só falas merda, cala a boca Motherfucker, cala a boca Baita-me no as deus e a cala a boca Motherfucker, sério, cala a boca Ódio na ponta da briga, pra mim é desporto e faz marcas no corpo A quem algum dia desrespeita a click boys alguma vez me dizerem Que somos farinha do memo, saco, eu duvido Tu és da farinha que faz bolo fofo, a soda que fez os co-pa ficar rico Tudo que eu tenho eu agradeço aos chefs Mas se eu vou para ver, tortura, vês venenosos tirarem chapéus A quem lhes descobre a cura, tu achas tu o rei para falar pelos teus Tipo que és a lei da rua, quando eles tão tipo cidade de deus Quem disse que a boca é tua, boy tu vê como o rancho Te aguarda só para dar trabalho ao teu anjo Te aguarda, pega um trechavala tipo estamos no esquadro Burra que numa bordela rancho, que se afarta tu não queres ver nenhum dos manos Alarga verdadeiros eu de alguns quantos na estrada Meu Deus eu nunca lhe puse o sangue da espada a escrever tipo que passei anos em Esparta Burros a falar à toa, almas que neles chivelava Boy sempre a mesma conversa enjoa Larga as minhas se não tens mais nada Se a moeda for ao anapô Vais ver uma linha que separa Os reais que metem fé na croa Dos valsos que metem fé na cara Cala a boca Cala a boca Cala a boca Motherfucker, sério, cala a boca Cala a boca Motherfucker, cala a boca Tu só falas merda, cala a boca Motherfucker, cala a boca Cala a boca But tu não és Deus e cala a boca 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 Motherfucker, sério, cala a boca Parti do teu espalho Olha pra mim Parti do teu espalho Parti do teu espalho Olha pra mim A parte do espalho, já dobra mim, já dobra mim, já dobra mim